O que participam do dia da missa também sinto-se abraçados e com orgulhos de estar lá com duas festas que também também vamos continuar celebrando as festas da infância do Senhor. Obrigado ao Pará, por essa ocasião de estar lá com o Senhor e uma festa que vem há dois anos, ou um ano, dois anos, pelo trinta anos, estamos encaminhados no coral para ir dar uma festa e a orquestra simpônica também será dedicada à toada da Catedral. E todos nós vamos estar lá, a gente vai fazer uma luta bonita, como vocês sempre fazem. Um salto de palmas para o coral, que é um momento que vai acontecer.